A gente caiu com doze pessoas aqui na resurgência. Caímos com oito né, com nós era doze. Oito o que? É. Oito pessoas a gente caiu aqui na resurgência um dia. Não completava, caiu com oito. Oito pessoas a gente caiu aqui na resurgência um dia com dez também. Pra onde? Pra onde? Agora é laboratório. Poxa, agora passou meio, meio pro homem. Ué, cês me falaram que tava escrito nas estrelas, cês já sabiam que ia sempre lá. A outra mudou? Ué. Mas a outra tava fora do padrão né, véi. Cês me dizem que tem velho velho, pô, pera na cara. Quase tromei na garota. A arminha de chumbi aqui com essa pelota do lado é uma bosta, hein. Não tem nada, tá bom. E aí, bora a lojinha? Já tem fora. Já tem feito. Próximo objetivo atualizado. Pô, essa arma eu quero, hein. Ô ladrão. Dá-me dentro. Você matou o curirim. O cara ruim matou o curirim, mano. O cara é ruim demais. Vai. Bora lá. Você lembra? O curirim não tinha poder nenhum, mano. Tadinho. Era o Zé Ruela, coitado. Teve uma época que eu achei que ele ia virar alguma coisa, mano. Próximo objetivo atualizado. Nunca. Curirim só serve pra morrer. É um Zé Ruela chorão ruim. É, mas pelo menos ele casou com a outra lá. Como que era? Ah, com a número 18. É. É, Android 18. Era gato. É. Bota gato. Cadê os caras? Pra mim, eu que tinha 8 anos tava ótimo pra mim. Pra mim tava lá do mesmo jeito, né. Pô, deixa eu pegar. Sai daqui. Aí. Munição tem aqui, né. Onde? Ah, tem? Então vai. Comprar avante. Comprei. Onde aliado do céu? Atrás deles. Bora, bora, bora. Cadê a tal da munição que eu não vi até agora? Aqui, ó. Com os suprimentos marcados. Eu sei o quê. Ali é a caixa de suprimentos. Ah, mas isso aí não é munição. Isso aí não é munição de verdade. É munição? Ué, comprou uma caixa ali, pô. Alguém quer ir embora. Blindagem aqui. Eu tenho um pouco de dinheiro aqui. Dá uma matina. Tem munição ali, ó. Não precisa, Odir. Agora tem. Tinha, né? A ursa acabou de pegar. Quer que eu pegue a munição? Não. Quem? Quem tá precisando de colete? Bota aí, bora pra... Bora pra frente e avante. Aí, Mike. Oi. Pegue essa granada tática. Ah, tem uma munição aqui, ó. Quem quiser. Fede calibre aqui. A granada ali de detecção. Hum. Boa. Ant inimigo ativo. Ah, outro colete aqui, ó. Quem quiser. Blindagem aqui. Tem um pra trás, mano. Cheio da grana, cara. Vou comprar alguma coisa. Falto de sniper, eu tenho que ficar olhando a prisão. Aqui, marcando coletão, ó. Chegando como instruído. Mina anti-tanque armada. Comprei outro Vant, tá? Pode deixar no esquema. Vai pegar o colete? Quem quer dinheiro? Pega direita. Compra alguma coisa lá. O que que tem aqui? Vou comprar um ataque. Vou comprar alguma coisa lá. Tô com o Vant. Vamos pegar. Vamos pro quê? Eu comprei um ataque pra gente quando precisar. Vou comprar um Vant. Ó, tá fechando rápido. Vamos esquecer não, ó. Vem pra nós. Para o que vocês quiserem, vocês avisam pra soltar o Vant. Será que não compensa subir a tirolesa aqui já agora? Pra não acontecer igual aquela vez? Qual coleção aí, ó? Ou não, pode ser pela escada. Tipo, pelo tirolesa, tudo que faz, gente. Subir no geral. Vamos, vamos, vamos subir. Já vou subir pela tirolesa aqui, já foi. Calma aí. Vou esperar a bondinha aqui, ó. Ah, mas... É... 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 Eu acho que era legal também subir. Prisão. Prisão também. A caçada foi marcada. Acaba com ele. O cara já tá lá em cima, hein? Vamos na prisão ou pra cá? Não, porque se for prisão eu vou de pão de açúcar. Eu vou de bondinha. Eu tô aqui no pão de açúcar já. Tô vendo? Então vai. Eu vou mandar um Vant pra poder ajudar. Vant aliado no céu. Ataia os 10. Ó, monta o cara no começo. Dá pra ir no fim lá. Tá. Tá entrando sozinho? Vai ter que ir de dois em dois, mano. Vai vocês dois primeiro. Depois eu vou. Eu vou de efeito surpresa. Tá, eu e o Fernandes aqui e o Matheus. Eu tenho que tá sozinho. Loucão, né? Já dei balinho lá e sai correndo. Nossa. Ah, já sei. Vou pela escada. Vai, vai, vai. Vou pela escada por baixo. Sotaque surpresa. Será que eu consigo chegar viva até lá? Vamo, tio. Vamo, tô jogando vocês, hein? Tamo indo, tamo indo. Ah, eu vou chegar. Tamo indo, tio. Ó, joguei detecção, hein? Peguei um aqui. Ai, tomei coca. Pulei. Tomei coca e pulei. Ai, pulei também. Tive que pular. Aqui, aqui. Ah, mas eu... Ah, mas eu... Ah, mas eu matou vocês, pô. Ah, acabou minha bala, mano. Acabou a bala. Acabou a bala. Acabou a bala, mas matei. Matou o subo, cara. Não acredito. Matou ele, pelo menos? Matei, matei. Gente, vocês acabaram com o plano. Vocês acabaram com o plano, sério. Que se... Ai, caralho. Olha esse ataque. Pelo pé. Não, eu caí pro ataque. Ainda bem que eu tinha reviver. Ah, vem aqui mesmo, tá aqui. Eu não usava reviver. Dois caras em cima. Dois caras em cima. Tô tentando chegar aí, mano. Tô tentando chegar aí, pera aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Ô porra. Deixa ele pegar minhas coisas lá, papi. Bixi, os caras tá ali, carai. Que bem que não vai lá. Eu tô sem minhas coisas, mano. Pega ali, pega ali. As coisas tão aqui em cima. Derrubei um. Pegou nas costas. Tem um nas minhas costas. Estou, estou, estou. Estou saindo. Ah, caiu outra aqui, mano. Nossa, tem vários aqui. Vou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai que é de vocês. Vai que é de vocês. Boa, boa, boa. Vai, Teco. Levanta. Eu não consigo levantar. Levanta aí. Vamo, 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 tchê. Tô voltando, tô voltando, tô voltando. Tô voltando no colete. Tô sem proteção nenhuma. Ó, tem aqui, ó. Quem precisar de colete. Ah, ó, o ataque vindo pra cima da gente. Vanti aliado, vanti inimigo ativo. Gente, já pega tudo, tem que pegar, hein? Pelo amor de Deus. Já peguei, eu tô pronto de novo pra porrada. Já peguei. Peguei minhas que eu também já quer. Ó, cata aí também, ó. Colete aqui, ó. Ó, os caras mandando ataque em cima de vocês aí. Se liguem. Ah, não, foi em cima de vocês. Ah, foi sim. Ó, tem máscara aqui, se alguém quiser. Tem colete também, ó. Já peguei uma já. Máscara eu tô precisando. Vem cá pra baixo. Vem aqui. Tô indo aí embaixo, Caco. Bom, eu acho que nós estamos bem aqui. Se a gente puder se manter aqui vivos, é muito legal. Ai, dá pra pegar os caras de sniper daqui, ó. Eu tô com o tempo que ele tá sozinho aqui. Compre a reviver, ó. Aqui, aqui, aqui. Vem cá, dá dinheiro pra mim. Onde? Cadê tu? Compre a reviver. Aqui, aqui. Vem cá, compre a reviver aqui, ó. Vem, vem, chega, 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 chega. Compre um bota também, se eu não tem. Comprei. Boa. Que isso, que isso, que isso? Na torre, né? Vem, Fernanda. Vem, vem. É na torre, eu acho. Ah, me arrebentou essa porra dessa máscara. Ai, merda. Marquinha o ovo errado. Ai, me pegou do lado, caralho. Porra. Onde é que o cara me viu? Me derrubei. Eu vou catar umas armas aqui. Tô só escutando os tiros unindo na orelha. Ai, que susto, cacete. Fiquei sem... Fiquei sem nada. Só um talon. Opa. Ah, vai tomar no cu, velho. De novo o cara da torre, velho. Vem, vem me salvar. Alguém logo, pelo amor de Deus. Tô indo. Ah, não vem não. Patrulha inimiga. Ah, tem gente pra enfrentar de frente. Ah, tem gente pra enfrentar de frente. Altário. Derrubei um deles. Derrubei um deles. O outro me derrubou de cima. Ah, se reanimou lá. Ajudou o parceiro a se reanimar. Caraca. Caraca. Fernandes, tu tem 11.700. Caraca, tu tá me vendo. Caraca, tu tem muita grana. Marca aí pra mim comprar os seis. Não, agora não tem aonde comprar. Ah, na verdade tem. Mas não é bom ir pra lá, não. Vai ter que passar por todos eles ali. É melhor não ir. Tem cara aqui dentro da casa, tá? Peguei eles. Tô usando placa, hein. Pega essa porra desse negócio do gás aí, ó. Cês vão precisar. Tem máscara ali, ó, Fernandes. Cês tão de munição 100%? Tem munição pra você. Caralho, que desculpa porra. Pera, Fernandes. Não. É do alto, filho. Tá lá. Nossa. Já era. Ele tem um reviver aí, hein. É, veio um monte de tiro na orelha. É, o cara deitou vocês aí. Perdeu!